Bom, me dá imagens agora de um homem, ele matou a companheira depois de uma discussão por causa de um celular. Olha essa história, olha essa história, me dá imagens, tem imagens lá de câmeras de segurança que inclusive registraram esse momento cruel. Olha aí, olha aí, deixa eu chamar já a Camila, a Camila Rodrigues chega com a gente para trazer informações sobre esse caso. Camila, é com você. Pois é, Fred, infelizmente a gente noticiando mais um caso de feminicídio aqui em Goiânia, né? A gente tem as imagens aí que mostram o exato momento em que esse homem desfere três facadas nessa mulher. A gente está no exato ponto onde tudo isso aconteceu, ela morreu, o socorro foi acionado, mas mesmo assim ela não conseguiu resistir, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. A gente está com o Tenente Ribeiro, que vai explicar um pouco mais para a gente dessa ocorrência. Os dois eram usuários de droga e eles estavam brigando porque ela não queria entregar um celular para ele. Então o motivo da briga foi um celular. Boa noite para você. Boa noite. A equipe do 13º Batalhão foi empenhada hoje pela manhã para atender uma ocorrência que envolviu uma mulher esfaqueada. De imediato a equipe deslocou até o Jardim Liberdade, o endereço, e chegando no local foi constatado que esta mulher já estava sem sinais vitais. De imediato organizamos todas as viaturas do 13º Batalhão, intensificamos o patrulhamento na região, e a cerca de 400 metros conseguimos lograr êxito e empreender esse autor, que estava totalmente transtornado sob efeito de entorpecentes. E ele falou que é dessa justificativa de ter sido um celular, que eles estavam brigando por conta desse telefone? Ele informou a equipe que teve uma discussão com essa mulher por conta de um celular. E aí veio a desferir três facadas no seu ombro. Quem são essas pessoas? A vítima e também o autor? Eles tinham um relacionamento? Não, os dois eram somente amigos. Esse indivíduo, o autor do feminicídio, já possui passagens por homicídio e é conhecido na região por usuário de crack. Ele foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia. Qual o crime que ele vai responder agora? Feminicídio. Teve mais algum outro crime envolvido aqui também? Somente feminicídio. Obrigada pela sua participação. É isso, Fred. Difícil a gente lidar com essa situação de feminicídio. Nesse caso específico, ele matou essa mulher, a amiga dele, por conta de um telefone. Ou seja, por nada, né, Fred, na verdade? Por conta de uma discussão banal como essa. Volto com você. E a gente está mostrando esses casos com tanta frequência porque esses caras se acham os poderosos, os donos da razão. O cara mata a mulher por causa da discussão de um celular. Mas, na verdade, a fonte de toda essa violência não é o celular, é a maldade dele. É a crueldade do cara. É a crueldade do cara porque se fosse um cara do bem, deixaram isso pra lá. Quem vai matar o outro por causa de um celular? Agora vem um covarde como esse e tira a vida de uma mulher por causa de uma besteira. Eu já vi casos piores. Mas aqui, meu amigo, vai preso, vai permanecer preso e vai continuar. Agora, Camila, o que é isso na testa dele? Deixa eu chegar perto aqui pra eu ver. O que é isso? É uma cruz na testa dele? Rapaz, mas como é que pode? Como é que pode? Ô, Camila, pergunte pro Tenente Renato pra mim, por favor. Ele falou sobre as passagens dele. O que você repetir isso pra gente, por favor? Ele já é um conhecido da polícia, né? A gente está até mostrando uma imagem dele que ele tem uma tatuagem de cruz na testa. Ele já é conhecido de você e já tem passagens por quais crimes? Ele tem passagens por homicídio. E o homicídio que ele cometeu, outrora, foi por faca. E ele estava solto? Ele estava solto, sim. Pois é, muito obrigada novamente pelas suas informações. Pois é, já tinha passagem por homicídio, estava solto e cometeu mais esse crime contra a vida dessa mulher. Obrigado, Camila, pela participação. Agradeço também ao Tenente Renato, aqui conosco, trazendo a informação. Agradeço também ao Tenente Renato, aqui conosco, trazendo a informação.